Música 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 Ajusta, 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 ajusta a perna, abre a perna, essa porta Vai passando, tranquilo, vai passando. Cuidado a meia guarda. Barra mais o pulo, barra mais o pulo. Vai passando a hora, monta, sube a rodilha, sube a rodilha para passar a guarda. Domina o braço que está na cadeia, sombo na cara, barra mais o peito, peito pegado. Barra mais a cadeira, ombro na cara e barra a cadeira. Ombro na cara e barra a cadeira. Ombro na cara, ombro na cara. Põe na rodilha, barra o braço dele, sube a rodilha e barra. Vai subindo a rodilha, corre lá para a cruzada. Ombro na cara, ombro na cara, ajusta bem. Abre o peito, abre, abre, abre. Vai abrindo. Isso. Barra, barra a cadeira, barra a cadeira. Peito com peito pegado. Boa. Rustito aí. Espera para passar o braço outra vez. Arrusta solapa do outro lado. Isso. Vai arrustando. Barrito. Tenta sacar de pé daí. Pé reto. Isso. Vai sacar de pé para ganhar os pontos. Boa. Monta. Agora monta. Rodilha nesse olho e leva a cadeira. aca o pé. Saca ele pé. Mas ele se saca o pé ali. Suba essa rodilha na Vê Mátria. Abraça a cabeça e esquita a perna. Eu vou tirar a mão e ensinar o que? Barrar toda a cadeira e segurar o celular pela cabeça e na barriga dele para passar agora. E eu vou tirar a mão para o controle. Tá bem, olha. Vês a mão dele lá para o dentro ali agora? Vai subir na rodilha, vai subir na rodilha para passar. Sube na rodilha para passar. Ombro na cara, ombro na cara. Vai quitando esse pé daí agora. Mande o pantalão dele para sacar a rodilha. Vou tirar a rodilha para passar agora. Não dá os pontos ainda. Não dá os pontos ainda. Por não passar a guarda. Ele abraçou a cabeça. Porque ele segue o pé aí. Sai o pé, sai o pé daí. Vai sacando o pé daí. Isso, esse braço aí trabalha... Isso, vai trabalhando aí também, então está como americana. Abre mais o peito. Abre mais o peito. Aplasta ele com o peito. Boa. Passa a hora. Passa. Bien, bien. Abraça a cadeira por fora, a hora. Não. Vê-se? Porque eu trouxe louco. Vai montar. Mas pode continuar. Vai envolver o cabelo agora. Saca aquele pé uma vez mais. Estabiliza antes de montar. Tem que ajustar antes de montar. Abre mais o pé do seu pé. Cora a cabeça. Suba a rodriga. Planta. Pernos e joelhos. Suba a rodriga para cima. Volta da rodriga para cima. Um, só um, só um, só um, só um, só um. A batido, a batido, batido. A batido, a batido, batido. A batido. A batido.